O TSE também fez um balanço dos trabalhos da área de tecnologia da informação em 2017. Na mesma reunião foi feito o planejamento dos projetos que vão ter continuidade no ano que vem. O diretor-geral do Tribunal Superior Eleitoral, Maurício Mello, fez a abertura da reunião e agradeceu o empenho dos servidores e colaboradores da área de tecnologia da informação. Em seguida, o secretário de TI, Giuseppe Genino, falou sobre as novidades criadas pelo setor, como o e-título, lançado pelo TSE na última semana, permitindo que o eleitor tenha o documento digital. Outro ponto importante na discussão foi o TPS, Teste Público de Segurança. 16 investigadores individuais e em grupo passaram quatro dias em ataque às urnas eletrônicas. Qualquer falha encontrada passa por correção da justiça eleitoral antes das eleições. Isso torna todo o processo muito eficiente e eficaz. Porque nós utilizamos o que a sociedade tem de melhor no sentido de promover um processo cada vez mais seguro e transparente que os próprios testes de segurança evidenciam. O TSE também vai dar continuidade ao recadastramento biométrico do eleitor. 70 milhões de cidadãos tiveram as digitais coletadas até agora, o que corresponde a 50% do eleitorado. Isso também facilita que a identificação civil nacional seja de fato criada, como prevê a Lei 13.444 de maio deste ano. O cidadão vai ter um documento unificado com base nas informações biométricas da justiça eleitoral. Baseado nesse banco de dados, nesse ecossistema construído em termos de tecnologia, garantindo a unicidade do cidadão, nós estamos trabalhando num outro grande projeto que é implementar a identidade civil nacional para o cidadão brasileiro e trazer um grande benefício para o Estado. A nova urna e o voto impresso também foram temas da reunião. Segundo a Secretaria de Tecnologia da Informação do TSE, 20 a 30 mil urnas vão ter um módulo impressor para 2018. Outros projetos também foram debatidos, como o Decola JE, que prevê o desenvolvimento de softwares em colaboração com outros tribunais. A previsão para 2018 é de trabalho em dobro para esses profissionais que fazem a tecnologia da justiça eleitoral funcionar para prestar o melhor serviço ao cidadão.